E 30 anos depois da morte do Poetinha, o governo tenta reparar um ato da ditadura e faz uma promoção póstuma a Vinícius de Moraes. O currículo de compositor, dramaturgo e diplomata de carreira agora se completa com o posto de embaixador do Brasil. Vinícius de Moraes ficou conhecido por trazer ao mundo páginas imortais da poesia brasileira. Mas o poeta foi também diplomata. Aos 17 anos, quando a atividade literária já produzia frutos, Vinícius começou a faculdade de Direito. O trabalho no Itamaraty começou nos anos 40, como vice-cônsul do Brasil em Los Angeles. Serviu também em Paris e Montevideo. A exoneração foi em 1969. O ato institucional número 5, que endureceu o tratamento contra os opositores do regime militar, também determinou o afastamento de servidores públicos que tinham comportamento considerado incompatível com os valores do regime, classificados como bêbados, boêmios e homossexuais. Numa nota ao então ministro Magalhães Pinto, o presidente da República Costa e Silva, teria escrito sobre Vinícius, demita-se esse vagabundo. Agora, 30 anos depois da morte, Vinícius de Moraes foi homenageado com a promoção ao posto de embaixador. A cerimônia oficial lotou o salão do Itamaraty de amigos, parentes e admiradores do poeta. Foi um reconhecimento ao diplomata que, da forma mais original, mostrou ao mundo o Brasil. Contrariamente ao que se dizia à época, ou até ao que se poderia pensar de um homem que fez da vida uma aventura errante, Vinícius foi um excelente funcionário, competente, dedicado, inteligente, considerado conforme os registros funcionais, assim podem atestar como acima da média. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa carta em si...